Olá, meu nome é Gabriela Randan, sou defensora pública do Estado de Goiás e coordenadora do NUDEM, Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher e da Defensoria Pública. Eu estou passando aqui para convidar você para participar conosco do evento que ocorrerá no dia 16 de junho, às 9 horas da manhã, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O evento tratará do lançamento da Ouvidoria da Mulher. Vem participar conosco!